Então aqui ficam os tokens que você tá formando no jogo e quando completar 500 você pode fazer o saque e pôr o dinheiro no bolso. Fala galera, sejam bem-vindos ao NFT Labs e hoje eu quero mostrar pra vocês o jogo Miner Work, que ele é um game NFT muito no estilinho do Bomb Cripto, onde você vai ter uma equipe aqui de mineiros, onde eles vão ficar produzindo tokens pra você e depois você consegue sacar esses tokens e pôr o dinheiro no bolso, beleza? E além disso, nesse vídeo aqui eu também vou conseguir fazer o sorteio de NFTs pra vocês entrarem no jogo totalmente de graça. Então nesse vídeo aqui eu vou te mostrar tudo sobre esse projeto Miner Work e como faz pra você entrar, jogar e ganhar dinheiro com ele, beleza? Curtiu a ideia do vídeo? Deixa o seu like aí pra fortalecer o canal. Esse jogo aqui ele já foi lançado, já tá rodando e pagando, galera. Antes ele pagava em BNB, mas agora eles têm um token próprio que acabou de ser lançado, que é o WorkCoin. E esse token aqui teve uma boa valorização desde que ele foi lançado, ó. Porque ele foi lançado aqui no valor de 0.01 dólar e ele chegou a bater aqui 0.09 dólares, tá? 9 vezes o valor de lançamento. E depois teve algumas correções aqui e ele tá no valor hoje de 0.069 centavos de dólar, beleza? Aqui do lado a gente já consegue ver o Market Cap do jogo, que tá em 6.000 dólares e 957. E aqui na pool do jogo a gente tem 5.300 dólares disponível pra saque. Ou seja, galera, quem entrou aqui no começo do projeto já fez dinheiro com ele. E é por isso que eu tô trazendo esse projeto aqui pra vocês conhecerem. Pra você entrar no game é só você vir aqui no site oficial e clicar no botão Connect pra poder conectar com a sua Metamask. Assim que você fizer isso vai abrir essa telinha aqui pra você, que é o mapa de farm, tá? Esse mapa aqui é todo estilizadinho e aqui que seus mineiros vão ficar farmando os tokens do jogo pra você. E pra você conseguir esses mineiros você vai precisar vir aqui nesse coraçãozinho preto e aqui vai tá as opções que você pode adquirir, beleza? Então você vai ter a opção de 1 mineiro que vai tá custando 250 tokens, de 5 mineiros que vai tá custando 1.000 tokens e de 10 mineiros que vão tá custando 2.000 tokens, tá? A gente também vai ter as opções de árvores aqui no game que também vão minerar tokens pra vocês, tá? Eu já vou explicar tudo certinho. Cada uma dessas NFTs de mineiro que você pode tirar no game elas vão ter uma raridade e aí vai ter uma porcentagem diferente de chance de você tirar cada uma delas, tá? Sendo que o mineiro comum você tem 68% de chance de tirar, o mineiro raro 18%, o super raro 10% e o épico 4% de chance de tirar, tá? E de acordo com a raridade de cada mineiro, maior vai ser o poder de mineração dele. O mineiro comum vai conseguir farmar pra você 5 tokens Wcoin por dia, tá? O mineiro raro 6 tokens Wcoin por dia, o super raro 7.5 tokens Wcoin por dia e o épico 9.5 tokens Wcoin por dia, tá? Essa é uma das coisas que eu achei mais interessante no game porque não importa com quantos mineiros você resolver começar aqui, o seu retorno vai ser sempre a mesma quantidade de tempo, tá? Só que é claro, quanto mais mineiros você tiver, o lucro vai ser maior. E um detalhe muito importante é que eles dizem que não há limites para os seus mineradores. Então você pode adquirir aqui quantos você quiser. E pra você conseguir esses mineradores, primeiro você vai precisar do token que você consegue ele aqui no site da Wcoin, beleza? Depois de você comprar os tokens, você volta aqui pro site do jogo, vem aqui no coraçãozinho e escolhe a opção que você preferir, tá? Então agora eu vou mintar 5 mineiros aqui pra iniciar no jogo e vou mostrar pra vocês o que vai sair e o tempo de retorno. Então vamos fazer uma continha aqui de quanto dá isso, ó. 1.000 tokens que eu vou usar pra mintar essas 5 NFTs vezes 0.069, que é o valor do token hoje, vai estar dando 69 dólares, beleza? Mas lembrando aqui que você pode começar com 1 mineiro só, que é 250 tokens, tá? E se você fizer aqui 250 tokens vezes 0.069, você vai ter aí o valor de 17.25 dólares pra estar iniciando no jogo. Então eu consegui tirar a pior combinação que poderia vir, como sempre, né? Que são todos comuns, mas é assim que o jogo funciona. Assim que você mintar aqui as NFTs, é só dar um F5 na página e ele já vai aparecer aqui no mapa, minerando aqui os tokens pra você, tá? Então voltando aqui pro White Paper, vamos fazer as contas, tá? Eu mintei 5 mineiros e esses 5 mineiros vão fazer 5 tokens por dia pra mim, dá 25 tokens por dia. Vezes 0.069, que é o valor do token hoje, eu vou estar fazendo aí 1 dólar e 72 todos os dias, tá? Isso aqui vezes 5.19, que é o valor do dólar hoje, tá me dando aí 8 reais e 95, quase 9 reais por dia com 5 mineiros comuns, tá galera? Agora se eu pegar aqui os 1000 tokens que eu gastei pra mintar esses 5 mineiros e dividir pela quantidade de 25 que eu vou fazer por dia, vai me dar aqui 40 dias, tá? Então o ROI estimado desse jogo aqui, se você tirar só minerador comum, é 40 dias, tá galera? 40 dias tu pega aqui o seu investimento e depois disso é só lucro. É claro que isso aqui muda se o valor do token subir, tá? Se você tirar algum mineiro de outra raridade, você vai farmar mais, consequentemente o tempo de retorno vai ser menor, tá? Um diferencial muito interessante desse jogo aqui é que você não precisa ficar com essa tela aqui aberta 24 horas por dia. O tempo de farm das suas NFTs vão ser 24 horas, mas assim que você coloca ela pra farmar aqui, você pode fechar a tela e só voltar aqui na hora de coletar os tokens do jogo. Então galera, só de exemplo, nesse mapa aqui eu já deixei essas NFTs minerando um tempo e esse botãozinho ficou verde, então posso clicar nele e agora meus tokens WCoin estão aparecendo aqui, nos que eu minerei nessas últimas horas. Então agora é só eu ir acumulando os tokens aqui todos os dias pra eu poder fazer o saque. Se você curte games NFT, se inscreve aqui no canal NFT Labs, porque aqui tem vídeo quase todos os dias, todos trazendo alguma forma de você ganhar e fazer um dinheiro, então se inscreve aqui pra não perder nenhum conteúdo sobre isso. Tamo junto galera! E outro diferencial desse game aqui é que tem mais formas de você farmar dentro do jogo, que são as árvores, tá galera? Tá vendo esse mapinha aqui que eu tô agora? Esse aqui tem mais mineiros e tem uma árvore, eu peguei ele só pra poder gravar o vídeo e mostrar como que funciona. Então vamos lá ó, clicando aqui a gente tem as árvores do game. Cada uma dessas árvores também tem raridade, como vocês podem ver aqui, e assim como os mineiros, cada raridade vai ser um valor diferente e vai te render uma quantidade diferente de tokens, tá? Então aqui no IT Paper eles explicam pra gente todos os lucros das árvores. Uma coisa importante, pra você adquirir uma árvore você precisa ter pelo menos 5 mineradores dentro do game. Então quem tem menos que 5 não consegue comprar e utilizar as árvores dentro do jogo. E aqui a gente vai ter o valor de cada árvore, então se você quiser uma comum vai ser 500 tokens Wcoin, uma rara 1000 tokens Wcoin, uma épica 2000 tokens Wcoin e uma lendária 5000 tokens Wcoin, tá? Porém quanto mais rara, maior vai ser o seu lucro em tokens que essa árvore vai render. Porém ela tem uma diferença em relação aos mineiros, cada conta só pode cultivar uma árvore por vez e essa árvore ela vai sumir do seu mapa após 5 dias de recompensa, tá? Então cada árvore vai farmar por 5 dias, beleza? Depois disso ela some e aí se você quiser você vai poder pegar outra árvore pra continuar farmando, tá? E como eu falei, de acordo com a raridade da árvore, ela vai te dar uma quantidade de tokens diferente, tá? A árvore comum, ela vai te render por dia 135 tokens Wcoin e no total dos 5 dias 675 tokens. A árvore rara no total vai render 1370 tokens, a épica no total 2800 tokens e a lendária no total 7250 tokens, tá? Eu vou fazer a conta aqui dessa árvore comum pra você ter uma noção. Ela custa 500 tokens e vai te render 675, o que vai dar uma diferença de 175 tokens. Então isso daqui vezes 0.069, que é o valor do token hoje, ela vai te render na faixa aí de 12 dólares no final dos 5 dias de farm dela, beleza? Com isso você já consegue ver que ela rende muito mais do que os mineiros. E assim que essa árvore sumir, você pode pegar aqui o valor dela e reinvestir em uma nova árvore pra ganhar mais 12 dólares depois de 5 dias. Na árvore rara, por exemplo, o seu lucro vai ser de 370 moedas e você vai ganhar 25 dólares de lucro nos 5 dias. Na árvore épica, o seu lucro vai ser de 800 moedas e em dólar isso vai dar 55 dólares no final dos 5 dias. E a árvore lendária, o seu lucro vai ser 2250 moedas e o seu lucro no fim dos 5 dias vai ser de 155 dólares. E aí com base nisso, o farm vai de acordo com a estratégia de cada um, beleza galera? Lembrando que o mínimo que você vai fazer é 5 tokens Wcoin por dia, que é um minerador comum, beleza? Eu faço vídeo sempre mostrando como que é o game, mostrando os cálculos e os lucros pra vocês, mas é importante você fazer a sua própria análise. Agora vamos falar aqui sobre o saque galera. Pra você sacar os seus tokens Wcoin do jogo, você precisa fazer hold de 10 tokens na sua carteira, tá? Além disso, cada taxa de saque em BNB vai ser de 0.01. E aí conforme você for farmando dentro do game e atingir 500 tokens Wcoin, você vai conseguir sacar esses tokens direto pra sua carteira. Então aqui dentro do game, pra você sacar, você volta aqui no coraçãozinho e aqui já estão armazenados os meus tokens. Então quando eu tiver mais de 500 tokens aqui, esse botãozinho vai liberar e eu vou poder clicar nele pra fazer o meu saque, mandar os tokens pra carteira, trocar por dólar e pôr o dinheiro no bolso, beleza? Então é assim que você vai fazer dinheiro com esse jogo aqui. Mas agora a melhor parte é que tem uma chance de você conseguir entrar grátis no jogo, porque esse vídeo aqui é uma parceria e eu vou conseguir 10 NFTs pra sortear pra vocês. Vão ser duas NFTs pra cada ganhador e o que você tem que fazer é bem simples. Claro que você tem que ser inscrito aqui do canal com o sininho ativado, tem que deixar o like nesse vídeo e um comentário aqui dizendo o que você achou do jogo MinerWork. Além disso, você vai precisar entrar no grupo do Telegram do MinerWork, digita a hashtag NFT Labs e dá enter e aí já vai estar valendo a sua participação, tá? O link do Telegram do MinerWork vai estar aí na descrição pra vocês entrarem. Então é dessa forma que tá rolando o jogo MinerWork hoje, galera. O jogo já tá pagando, então já dá pra você iniciar, jogar e fazer dinheiro com ele. Deixa aí nos comentários se você curtiu o game MinerWork e vai jogar pra fazer uma grana. E se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like e se inscreve no canal. Eu fico por aqui e tchau!